E aí, torcedor palmeirense, excelente feriadão pra vocês! Vamos falar de verdão? Bora lá, então! É isso aí, torcedor! Vamos, então, no nosso vídeo de baladinha rápida pra unir você de informações e não ficar tomando muito o seu tempo, principalmente no feriado, né, torcedor? Quer descansar? Quer ficar de boa e se preparar pro jogão de hoje à noite, que nós vamos ter às 21h30, lá no estádio Rei Pelé, Palmeiras e CRB, CRB, o Palmeiras, a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil, defendendo o título, né, torcedor? Vamos falar hoje sobre um atacante que o Palmeiras tinha visto uma possibilidade de mercado, vamos falar do retorno, possível retorno do Borja ou não, vamos falar de um interessado aí no Everton, entre outras coisas, tá legal? Então te convido aí comigo até o final do vídeo, não perde nada, vamos junto! Se você não está inscrito, se inscreve, curta, comente, compartilha, dá essa força pro Porco Raiz e sempre dá uma olhada nos banners que a gente coloca aí, a gente costuma indicar algumas coisas interessantes pra vocês, vamos pro vídeo! Vamos começar falando então do nosso atacante Miguel Borja, que tem contrato de empréstimo agora até o final do mês de junho, lá com o Júnior Barranquilla da Colômbia, esse jogador está sendo sondado e monitorado pelo Boca Juniors, Boca Juniors da Argentina, parece que tem um interesse nesse jogador, o Abel já tinha dito para a direção do Palmeiras, né, que tinha interesse sim no jogador, caso ele voltasse, que ele poderia ser reaproveitado, até porque nós temos carência nessa posição, e essa é uma posição em que o Abel já fez pedido pra diretoria, dentro desse formato, vamos economizar e equilibrar as contas, e a diretoria não trazendo nada, o Abel disse que sim, aproveitaria o Miguel Borja, porém, eu tenho certeza disso, se aparecer uma proposta interessante no Boca Juniors, o Gagliotti vai vender, e mais uma vez, vai deixar o Abel sem centroavante, isso é fato, a gente é só aguardar pra ver, a não ser que não tenha uma proposta bacana, que a proposta venha muito abaixo do interesse do Palmeiras, aí sim Miguel Borja retorna e vai ser reintegrado ao Palmeiras, vamos pra próxima! Vou falar um pouquinho do atacante, do atleta Alex Teixeira, que estava sendo sondado por alguns grupos, alguns times aqui do Brasil, porque o time onde ele jogava, parece que encerrou as suas atividades, e ele está disponível no mercado, só que é um jogador caríssimo, torcedor, mesmo vindo de graça, sem valor de passe, sem valor de luvas, o salário é muito alto, ele parece que ganhava 6 milhões na Ásia, e aqui ele quer vir ganhar 2 milhões por mês, e é muito alto, então os times que estavam atrás, o Grêmio, ou até mesmo o Palmeiras, já pularam tudo fora, porque é um salário fora da realidade brasileira, seria um dos maiores salários aqui do Brasil, e o Palmeiras principalmente, disse que não é o momento, a gente sabe disso, Palmeiras operando no equilíbrio financeiro e econômico, com certeza não trará um jogador nesse patamar, vamos para o próximo. E por último, torcedor, vamos falar do nosso guarda-redes, do nosso paredão, o nosso goleiro Everton, que nesse momento está lá na seleção do Patatite, mas ele não deve jogar não, acho que ele vai ficar de terceiro goleiro, o que eu acho um absurdo, eu acho um absurdo, levar o nosso paredão, que ao meu ver, hoje, é o melhor goleiro do mundo, para mim, na minha opinião, é o melhor goleiro do mundo, deveria ser titularíssimo, na seleção brasileira, mas não tem nada não, Patatite, a gente também não quer nem saber de seleção, na verdade, quem demonstrou interesse no nosso guarda-metas, o Everton, é o time lá mexicano, o Monterrey, que é um time campeoníssimo, na liga mexicana, e ele é patrocinado por uma das maiores empresas, uma não, a maior empresa de bebidas lá do México, a FEMSA, a FENSA, é uma das grandes empresas mexicanas, tem muita grana, é dona do clube, né, do Monterrey, e investe, obviamente, muito nesse clube, e parece que tem uma pedida do técnico, em busca de goleiros, até brasileiros, né, então o Everton está sendo sondado sim, é, o Palmeiras tem contrato com o Everton, até 2024, dezembro de 2024, e eu, sinceramente, não sei você, torcedor, coloca nos comentários, é, a gente vender o Everton nesse momento, eu acho que seria um tiro nem no pé, seria um tiro na cabeça, eu acho muito complicado, a gente vender esse jogador, que hoje é um dos nossos grandes lastros, ele com o Gustavo Gomes, são nossas referências dentro de campo, acho que se vendesse aí, realmente era entregar o Palmeiras, para os vilões, é, para os lobos, porque, sinceramente, muito complicado, interesse tem que haver, um baita goleiro como esse, não é não, torcedor, mas não vamos vender não, e que assim seja, é, hoje a gente vai ficando por aqui, tem jogo hoje, talvez a gente faça uma live aí, de pré-jogo, né, estou vendo isso, estou ainda, é, alinhando isso, queria convidar você, para participar da nossa liga, é, no Cartola, tá, a gente fez uma liga lá, e, para a gente brincar, só não vale nada, mas, do Campeonato Brasileiro, a partir agora da segunda rodada, então, se você tiver interesse, coloca nos comentários, exatamente, como está o nome do seu time lá, e eu faço o convite para você, e você então entra na nossa liga, tá bom? Hoje a gente vai ficando por aqui, quero pedir novamente para você, se gostou, curtir, comentar, compartilhar, se não é inscrito, se inscrever, e a gente volta, é, em breve, para falar com vocês, falar muito de Palmeiras, muito obrigado, e avante palestra!